Bom, o Bolsonaro chorou ontem, tô invertendo até aqui um ponto de pauta, numa cerimônia lá com os militares, uma espécie de despedida, não é uma despedida ainda, mas foi a última vez que ele foi àquela cerimônia de diplomação, então, chorou, né, claro, tá vendo tudo isso aí, fica despeitado, né, fica emocionado, vai deixar o cargo, agora, tudo teria sido diferente para ele se ele não tivesse sido o que foi, né. O Tarcísio, governador eleito de São Paulo, hoje, inclusive, tá aí dizendo, eu não sou um bolsonarista, nunca fui bolsonarista raiz, ou seja, tá se afastando do Bolsonaro, e disse que não repetirá um erro, não repetirá como governador de São Paulo, o erro do Bolsonaro, que é ficar tensionando o tempo todo as relações com os outros poderes, ainda promete diálogo com Lula. Então, o Tarcísio, que é um homem que tem uma racionalidade maior, que é do Bolsonaro, já está aí, ó, trilhando outro caminho. Bolsonaro ainda vai chorar mais, tá, ainda tem outras oportunidades de chorar, e, além de ter perdido o cargo, pela vontade do povo, ainda tem contas a acertar com a justiça, né, vai chorar mesmo, porque tem coisas, tem acertos de contas aí pela frente, mas achou que o poder era eterno, que estava deitado em berço esplêndido, e estava acima da lei, né, deu nisso. Agora, esse negócio do hotel, né, um hotel aqui na zona hoteleira central, eu venho falando que isso está errado, né, está errado o presidente eleito ter que ficar num hotel, num lugar exposto, mas a culpa não é do Lula, né, a culpa é do Bolsonaro, que não fez o que todos fizeram antes dele. Tá aí, ele não aprende nada, ele tá aí deixando o governo, deixando o poder, poderia muito bem estar fazendo algum gesto, né, decente, que o caracterizasse como uma pessoa melhor? Não, mas ele não faz. A Granja do Torto, que é uma residência de campo da presidência da república, sempre foi usada pela, para residência transitória do presidente eleito, até a posse, né, mas isso não foi escrito na lei, igual a história do avião, não tá na lei que o presidente eleito terá direito a um avião da FAB, se tiver que fazer viagens nacionais ou internacionais. Acho que vai ter que escrever no Brasil, tudo tem que escrever, é, né, colocar em lei. Da mesma forma, não se colocou a Granja do Torto, essa questão da residência provisória durante o período de transição. Se o Lula estivesse lá na residência da Granja do Torto, né, não teria havido, não teria havido o protesto de bolsonaristas em frente ao hotel, com gritos, bandeiras, dizer, ah, não vai subir a rampa, pedindo golpe, porque o presidente eleito estaria lá, né, no recolhimento da Granja do Torto, cercada por seguranças, a casa fica lá no fundo, né, tem portão, é uma espécie de uma chacra. Como o Bolsonaro não fez o gesto, não ofereceu, não disponibilizou a Granja do Torto, o Lula está ali num hotel e ainda tem esses constrangimentos aí desses bolsonaristas indo lá fazer a ruaça na porta de um hotel, perturbando, inclusive, pessoas que não têm nada a ver com isso, né.